Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje, aqui do Livros e Etc., eu quero compartilhar uma experiência de leitura minha com uma graphic novel da editora Darkside, desenhada e roteirizada pelo artista Dave McKean, chamada Black Dog, Os Sonhos de Paul Nash. Vou compartilhar minha experiência de leitura com essa graphic novel fantástica, mas antes eu queria pedir que você deixasse o seu like, compartilhasse o vídeo, se inscrevesse no canal, caso você ainda não seja um inscrito, ative o sininho para ficar recebendo as notificações e, se possível, divulgue o vídeo para que mais pessoas possam conhecer o canal aqui, livros e etc., e minhas resenhas literárias, tanto de livro quanto de histórias em quadrinhos, um mangá e até mesmo graphic novel. Beleza? Bom, vamos falar sobre essa obra fantástica, Black Dog, Os Sonhos de Paul Nash, escrito e roteirizado e desenhado pelo Dave McKean. Mas antes de comentar sobre a graphic novel, é necessário falar quem foi ou quem é o Paul Nash. A história que se passa contando mais ou menos os sonhos que o artista britânico Paul Nash teve. Essa obra aqui foi lançada no centenário da Primeira Guerra Mundial, entre 2014 e 2018, o governo inglês organizou uma espécie de amostras artísticas sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre o centenário da Primeira Guerra Mundial. E várias obras artísticas foram encomendadas pelo governo britânico, e uma delas foi uma história em quadrinho, uma graphic novel que retratasse o período da Primeira Guerra Mundial. E o Dave McKean foi chamado para fazer essa graphic novel, e ele escolheu contar um pouco da vida do Paul Nash, esse que é considerado um dos grandes artistas britânicos, um dos grandes pintores modernistas e realistas, durante o início do século XX, 1914, que foi quando começou a Primeira Guerra Mundial, até um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, que o Paul Nash, inclusive, foi um artista que esteve presente na Primeira Guerra Mundial como um soldado. infelizmente ele veio a fraturar a sua coluna vertebral, uma parte da sua coluna, ele foi afastado ali do fronte de combate, logo depois ele retorna para a Segunda Guerra Mundial, dessa vez não mais como um soldado na fronte de combate, mas sim como um observador, como um artista, como um pintor oficial do governo britânico, e a missão dele era simplesmente pintar e retratar o que ele estava vendo ali durante a Segunda Guerra Mundial. e ele fez isso, claro, utilizando o seu estilo modernista e realista. Nesse livro aqui, nessa graphic novel, que a Darkseid fez um trabalho primoroso em trazer uma edição maravilhosa, muito bem feita, capa dura, a capa que você tem um relevo escrito aqui no nome Black Dog. E o que seria o Black Dog? O Dave McKean vai contar aqui uma espécie de biografia do Paul Nash, ele vai contar desde a mais terra infância do Paul Nash até os seus encontros na guerra, no fronte de combate e tudo mais. E o Paul Nash, segundo o próprio, ele era assombrado constantemente por um tal cachorro negro, que é justamente o que dá o título à obra. Então aqui nessa graphic novel, o Dave McKean vai fazer um trabalho primoroso em contar não só a história do Paul Nash, mas também trazer esse, digamos assim, esse sonho, esse pesadelo recorrente que, digamos assim, acompanhava o Paul Nash e acompanhou o Paul Nash durante toda a sua vida. Sobre a arte, não tem nem o que falar. Essa obra de arte aqui, eu costumo até, quando eu estava lendo aqui, eu comentei, eu pensei assim, até comentei na minha rede social, que cada quadrinho era praticamente como se fosse uma pintura de fato. Vocês podem ver aí nas imagens, a forma como o Dave McKean pintou, desenhou, ele usou desenho, colagem, fotografia, pintura, cada capítulo conta uma parte da vida do Paul Nash de uma forma diferente, de um desenho diferente, de uma expressão artística totalmente diferente, o que faz que cada capítulo você se maravilhe com a forma como o Dave McKean contou aqui a história do Paul Nash. É até injusto escolher e falar, eu prefiro essa página, eu prefiro outra, porque todas as páginas, elas têm um trabalho fantástico de arte, seja por desenho, seja por pintura, seja por fotografia, ou até mesmo por colagem. Eu diria que essa é uma obra imprescindível para quem gosta, claro, de pintura, ter na sua coleção. O roteiro em si não é lá essas coisas todas, porque na verdade é uma história biográfica que vai contando a história do Paul Nash. Olha só essa imagem, que coisa mais bela. Então aqui tem até um momento aqui que eu acho curioso, que é quando o Paul Nash encontra, olha pra isso, que arte abstrata fantástica, ele comenta sobre um tabuleiro de xadrez e na página seguinte ele faz a ideia de um tabuleiro de xadrez para representar o que Paul Nash pensava sobre a sua família. Então olha esse front de combate. E o mais curioso é que o David McKinnon se inspira muito, claro, nas obras modernistas e realistas, ultra realistas, na verdade, do David McKinnon para contar a sua própria história. Então certamente isso aqui é uma homenagem digna de qualquer leitor de quadrinhos, qualquer fã de graphic novels, qualquer fã de arte em geral, das artes plásticas, deve ter na sua coleção. Para encerrar, tem uma parte aqui que ele encontra aqui o seu irmão em um front de combate, o irmão dele também foi à guerra, e ele, olha só que imagem surreal, surpreendentemente linda. Cada página, eu diria que cada quadrinho, é como se fosse uma obra de arte separada. E aqui você encontra em várias passagens dessa graphic novel, o cachorro negro, que aterrorizou, digamos assim, a vida do Paul Nash durante não só a Primeira e Segunda Guerra Mundial, como durante toda a sua vida. São desenhos, mais uma vez, cada quadrinho é como se fosse uma obra de arte, cada quadrinho é como se fosse um quadro desenhado de forma espetacular. Essa é uma parte aqui fantástica da graphic novel, que ele encontra o seu irmão no front de combate, e ele vai conversar sobre como o desenho, sobre como a pintura o ajudou a se livrar de todo aquele inferno. Então assim, fica a recomendação, a editora Darkside está de parabéns por trazer essa obra fantástica, maravilhosa, não só para os amantes das guerras mundiais, como também para os amantes da arte, das pinturas plásticas, da arte em geral como um todo. Aqui o Dave McKean fez um trabalho primoroso em trazer um relance, um pedaço da vida do Paul Nash, esse artista britânico, que presenciou as duas guerras mundiais, e certamente as suas pinturas, suas obras artísticas, foram influenciadas pelo que ele viu na guerra. Então vou deixar aqui embaixo na descrição um link da Amazon para quem quiser adquirir essa obra fantástica da editora Darkside, Black Dog, Os Sonhos e o Paul Nash, desenhado e roteirizado pelo Dave McKean. Fica a recomendação. Por esse vídeo é só, se você gostou já sabe, deixa o seu like, compartilha, espalhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o livro e etc. Beleza? Até a próxima semana, por esse vídeo é só, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!